Olá pessoal, hoje no programa Urologia em Foco iremos falar sobre cirurgia de fimose. Fimose consiste no excesso de pele que recobre o pênis, chamado de prepúcio. Esse excesso de pele pode acontecer desde que a criança nasce, ou seja, recém-nascidos, até crianças, adolescentes, adultos e até pacientes mais idosos, ao contrário do que muita gente acredita que a fimose é um problema específico só de crianças e adolescentes. Esse excesso de pele pode trazer algumas consequências e alguns problemas, como por exemplo, dificultar a limpeza e higiene da região do pênis, aumenta o risco e a probabilidade de o indivíduo contrair alguma doença sexualmente transmissível, aumenta o risco de provocar irritações, infecções por fungo e algumas doenças que podem acometer na região da extremidade do pênis que está coberta por essa pele. Porque esse excesso de pele deixa o pênis muito úmido e dificulta a limpeza e higienização. Então, essa cirurgia de fimose deve ser feita o quanto antes. É uma cirurgia simples, rápida, tranquila, feita com anestesia local, dura em média 30 minutos e o paciente vai para casa na mesma hora. A única recomendação que nós fazemos é que, após a realização dessa cirurgia, o homem tem que ficar de 30 a 40 dias sem ter relação sexual ou ereção temiana, para que não haja ruptura dos pontos que a gente faz durante o procedimento. Mas é um procedimento muito simples e que deve ser procurado urologista para ser feito o quanto antes. Para saber mais sobre esse tema, entre e se inscreva no nosso canal do YouTube. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho